Forró, chamego quente, a pegada do forró E pra te buscar, esqueça o que eu fiz Quero te fazer feliz pra sempre Não posso aceitar, que seja ponto final Um amor fatal, perdoar Não posso aceitar, seja fim de um amor E vai dar certo Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz, feliz, feliz E pra te buscar, esqueça o que eu fiz Quero te fazer feliz pra sempre Não posso aceitar, que seja ponto final Um amor fatal, perdoar Não posso aceitar, que seja fim de um amor E vai dar certo Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz, feliz, feliz E na guitarra, Paulinho Pra tocar o seu coração Não posso aceitar, que seja fim de um amor E vai dar certo E vai dar certo Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar Vem, meu amor Vem, meu amor Não me deixe só Quero te beijar E te fazer feliz, feliz, feliz E te fazer feliz, feliz, feliz Obrigado.